Bom, meu nome é Sergui Pofanófio, meu apelido é Guiga, alguns já me conhecem, outros não. Sou do hipismo, do CCR, tenho a prova de próstica, a prova mais radical do hipismo. Esse prêmio é um prêmio fora de sério reconhecimento de muito tempo de trabalho. E queria falar pra vocês que o hipismo é um esporte maravilhoso e pratique um dia que você vai apaixonar.